O que ela sabe o que é assim, sabe que ela vem Vem da paz e vem do bar, deixa aqui sim, vem também Sabe que a canchorra tá mechada com a gente Dona pra mim, camarada, tem que ser Tá pronta pra pista, se joga na vida Que é pra muitos agirar Ah, que coisa boa O mundo sabe que a canchorra tá mechada com a gente Se mexe comigo, vai mexer com a canchorra toda Tá pronta pra pista, se joga na vida Convoquei as amiguinhas e tu sabe que já vem Vem da paz e vem do bar, deixa aqui sim, vem também Sabe que a canchorra tá mechada com a gente Tá pronta pra pista, se joga na vida Que é pra muitos agirar Que coisa boa O mundo sabe que a canchorra tá mechada com a gente Se mexer comigo, vai mexer com a canchorra toda Tá pronta pra pista, se joga na vida Que coisa boa Que coisa boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau